E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon TCG Online. Hoje eu vou gravar um deck que fez muito sucesso aqui no canal, que muita gente gostou muito e tudo mais, que é o poderosíssimo Sea King, que nunca bombou em nenhum lugar e tal, a não ser nos nossos corações. Até nesse exato momento, onde um rapaz aparentemente conseguiu fazer Top 16 lá no regional de Vancouver, no Canadá, com essa lista maravilhosa do Sea King e com diversos outros amigos. É um deck que tenta fazer um monte de coisa e provavelmente ele não faz nada bem. Tio Sam, cadê o convidado de hoje? Hoje não temos convidado, simplesmente eu vou gravar solo hoje mesmo, até porque eu acho que tem muita gente que gostava das minhas gravações solo, então hoje vamos tentar fazer isso mais uma vez. Eu estou um pouco enferrujado, talvez a gente tenha alguns problemas quanto a isso, se preparem, pois vai ter misplay pra caramba, porque esse com certeza não é um deck fácil, só de bater, olhar pra ele eu consigo ver isso. E muito provavelmente é um deck que não vai funcionar na maioria das situações também, é um baita rogue bizarro que a gente não tem muito o que fazer, é um anti-tudo. Só que quem tenta fazer tudo, quem tenta alcançar tudo, geralmente acaba não alcançando nada, né? É um deck que tenta bater no Volcanion, com o Sea King ali, pra tentar pegar a fraqueza dos decks de fogo e mono-head do Pokémon aí nessa parte, mesmo o Volcanion não sendo mono-head e dual-type. Ele vai tentar pegar as Gardevoirs com o B-Sharp, ele vai tentar ponder o mais pra aumentar 10 de dano e poder usar o ataque e retaliação do B-Sharp, é um Pokémon dual-type, noturno e metálico. Com uma energia incolor, ele causa 30 de dano mais, se algum Pokémon seu foi nocauteado no turno passado, ele causa mais 60 de dano, que completaria 90. Nossa, mas aí não tá levando o Garbodor, beleza? Aí a gente põe mais 10zão aqui, entendeu? Com esse rapazinho aqui, pode ser que seja uma situação mais proveitosa, mas na verdade esses 10 aqui devem fechar algum outro cálculo também, que eu não estou me lembrando no momento. Poderoso Seakinget, o Sun é um peixe, o que que tem esse peixe? Cara, o peixe é mágico, entendeu? O peixe é um trem de deuses, entendeu? Esse peixe, ele é muito roubado, porque é o seguinte, ele tem um chifre encharcador, uma energia de água pra causar 10 de dano mais. Se esse Pokémon foi curado durante esta vez de jogar, esse ataque causará 80 de dano adicional. Então é por uma energia, 90, tá? 90 vezes 2 aí no Brother Volcanion, que pena, o Unheat KO vai ficar pra próxima. Por um prêmio, uma energia, o poderosíssimo peixe. É isso que a gente vai tentar fazer, ou simplesmente colocar dano na mesa. Aqui a gente tá colocando com uma energia 90, dando um prêmio. Aqui a gente com uma energia coloca 90, dando um prêmio. Opa, tio Sun, não é 90 não, o ataque causa 10. 80 de dano adicional se tiver curado. Não tem mais mares agitados. É verdade, mas nós temos a poderosíssima Jinx, né? Nossa amiguinha Jinx com um beijo da vitória. Você pensou que essa habilidade ia ser inútil? Eu também pensei, mas agora ela ajuda o poderoso Seaking, entendeu? Ele pode curar 10 de dano do seu Pokémon ativo. Quando o Seaking for ativo, a gente coloca Rainbow nele, a gente pode evoluir ele naquele turno com a Vila Poe, entendeu? Que todo Pokémon que evoluir vai tomar 3 marcadores de dano. A gente pode simplesmente subir o Seaking e colocar uma Rainbow Energy, acho que vai servir, né, Energy Arco-Íris, como qualquer um dos tipos do jogo. E quem colocar ela tem o efeito de tomar 10 de dano. Então toma esse dano. Pode ser com a Rainbow, pode ser com a Vila Poe. E é isso. Ou pode ter tomado algum dano que milagrosamente acho que não vai funcionar, tá, na maioria das vezes. Então o Seaking tem que estar em campo ao lado da nossa amiga Jinx, tá? Tomara que ela não prize nem nada. A linha dos Pokémons dele é essa mesmo, é um pouco complicada. Ele tem um de muita coisa que eu acho que é crucial, mas o cara fez um top 16 lá no Canadá, né? Sei lá, quem tava jogando o torneio é Vlavin, Justin Bieber, mas o cara fez top 16. A gente tem aqui o Sr. Drampa GX, esse a gente já tá acostumado. Pokémon Incolor com 180 de vida. Uma energia ele bate 20 e descarta energia especial. Então já é um pseudo controle aqui do deck, enquanto a gente vai armando ali o nosso banco com muitas coisas. Depois a gente tem o Furioso pra 80 mais 70. 3 energias pra 150, no caso, se tiver algum Pokémon no nosso banco com dano. Depois a gente pode dar o GX, que vai embaralhar a mão inteira no deck e comprar 10 novas cartas. O B-Sharp tá aqui pra geralmente devolver um dano, tem sempre B-Sharp em campo e tudo mais. E pra ir começando o jogo, nós temos o Sr. Tapu Koko com Cambalhota Voadora, duas energias incolores. Ele causa 20 de dano em área de todos os Pokémons do oponente. Então a gente vai causando 90 daqui, 90 daqui, mais um pouquinho do Tapu Koko, mais um pouquinho que o Drampa colocou, mais um pouquinho de todo mundo. Se o oponente for um Greninja, a gente vai baixar o Giratina. Se não, ela não tem utilidade alguma. Porque o Greninja é muito boa a matchup do Greninja contra esse deck, na verdade. O cara consegue parar mesmo totalmente. Se ele puder ficar jogando as Estrelinhas Ninja lá, vai ser muito problemático. Então realmente tinha que ter o Giratina. A âncora aqui, o Pokémon do Corinthians, tá aqui pra aumentar 10 de dano do B-Sharp em uma situação ou outra, em algum cálculo ou outro. E se a gente não tiver conseguindo matar os Pokémons do nosso oponente, porque a gente não causa um dano tão grande assim, mas a gente consegue causar um dano razoável, e caso ele seja o estágio 2, o estágio 1, a gente pode usar o Aspium com brilho milagroso, que vai desevoluir o estágio mais alto da evolução dos Pokémons do nosso oponente. Aí a gente pode conseguir aquele nocaute. A gente vai com 4 faixas de escolha pra aumentar 30 de dano contra Pokémons X e contra Pokémon GX. Nós temos uma carga especial que vai botar 2 energias especiais da pilha de descarte pro nosso deck. 3 maca de resgate, porque a gente tem diversos Pokémons aqui que são importantíssimos em determinadas situações. Então a gente vai tentar voltá-los pra mão ou voltar pro deck, dependendo da situação que a gente precisar, uma linha de evolutiva inteira e tudo mais. Então a gente vai poder até fazer o nosso setup, até conhecer o nosso oponente, a gente descarta tudo sem pensar, porque a gente tem 3 cópias de maca de resgate que pode fazer a gente voltar pra esse jogo a qualquer momento. A gente vai com 4 Ultra Balls, descarta as 2 cartas da mão e pega um Pokémon do deck e coloca na mão. Nós vamos aqui com o setup muito padrão de apoiadores atualmente do jogo. Professor Skarmel descarta na mão inteira, comprando 7 novas cartas. O Enio e os 2 jogadores embaralham a mão e compram a mesma quantidade de cartas que ainda lhe faltam nos prêmios. Não, não é igual a Cintia lá, né, que saiu agora. Eu tava com o bonequinho da Cintia aqui até pouco tempo, caramba, eu decapitei a Cintia. Eu tô só com a cabeça da Cintia agora. Saiu do boneco. Mas não, não é isso, tá? A Cintia só embaralha a mão e compra 6 cartas. A carta nem foi lançada ainda, a gente não vai falar sobre isso aqui agora. Nós temos o Guzman que vai te dar alvo no Pokémon do banco do nosso oponente trazer pra ativo. E nós também vamos trocar o Pokémon ativo por um Pokémon do banco. E a Bridget vai pegar 3 Pokémons básicos do nosso deck e colocar no banco, a não ser que seja um X. No nosso caso a gente só tem um Espion X, mas não é ele que a gente vai trazer nessa situação em nenhuma ocasião. A nossa linha de energia são 4 energias arco-íris, 4 energias em colores duplas e 2 energias básicas de água pro nosso todo poderoso Cia King, que claramente não é tão atacante principal desse deck. Mas se for algum deck ali, principalmente de fogo, dependendo da situação que o B-Sharp não seja uma situação muito ofensiva. Porque o B-Sharp consegue causar dano de acordo com as nossas derrotas, né? A gente tem que perder prêmio, a gente tem que ficar dando prêmio pro oponente. E não é muito isso que a gente quer, então tomara que a gente saia meio que ofensivo e quem seja o atacante principal dessa gameplay nossa seja o Cia King. Mas... Galera, a gente tá jogando de Cia King, né? Tipo assim, vamos pôr o pezinho no chão e vamos prepara pra divertir aí. Espero que você tenha pegado uma pipoca. A gente vai pegar o Badger Mark e Mark. E eu vou pedir cara... Não se esqueça, pessoal, o melhor site pra cartas avulsas do Brasil, Bazar de Bagdá. O primeiro link na descrição. Então se você precisa de qualquer produto de Pokémon TCG, envia pra todo o Brasil qualquer carta avulsa. Bazar de Bagdá. O primeiro link é na descrição desse vídeo. Bom, na minha opinião, uma mão inicial excelente. Eu tenho uma Bridget aqui muito maravilhosa. Cara, eu acho que nunca é ruim você ir me startar com dois Tapococos. Então eu vou com dois Tapococos. Cara, por mim é que eu baixo todo mundo. Eu só não baixo a âncora. Já vou ficar com a Jinx aqui. E é isso, finalizar. Eu tenho quatro Pokémons básicos. O Sr. Badger Mark e Mark. E ele deu o Uringer. Então eu já tô na pressão aqui, cara. Eu já mostrei a que eu vim. É um Pokémon... É um deck noturno. Já... Será que eu deveria... É... Eu não tenho... Eu não tenho nada pra fazer contra o Pokémon noturno. Eu vou lutar com ele braço com braço, entendeu? Eu não tenho fraqueza no caso, né? Não tenho a vantagem de fraqueza e tudo mais. E meu Deus! É um deck dragão, na verdade. Ele vai vir de Noiverne GX. Esse tá jogando atualmente? E tipo, ele vai me locar e... E aí? Ele vai me locar de energia especial. É dose, hein? Caramba! É meio dose o lance do lock de energia especial. Se realmente acontecer. Bom, aqui nós não temos muitas opções. Nesse primeiro turno a gente vai tentar cavar um N. Pra tentar pegar alguma energia. Tentar já preparar um próximo suporte pro próximo turno. Porque nesse momento a gente não tá muito legal, não. Eu gosto do Maybach que ele tem essa fraqueza elétrica, hein? Eu curti isso daí. Eu vou colocar aqui já essa faixa de escolha. Não tá pro coco. Não vai aumentar o dano contra o Noibet. Double, 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 double. Ups, nunca pedi nada, jogo. Tá bom. Vamos de Drampinha mesmo, então, cara. Será que é o Drampinha nesse momento? Cara, eu acho que tá na hora do Drampinha, sim. Vamos de Drampinha. Não vamos ficar sem causar dano nesse turno. Parece que é a boa do momento. A gente pode usar a habilidade da Jinx. Então por que não? Vamos curar 10 de dano do Drampa. Pronto. Já estamos aqui no tutorial do jogo e funcionando. Caramba. GX, hein? GX da maldade, cara. Esses 20 de dano aí não. Vamos de GX da maldade. GX da maldade do Drampa. O N é a responsabilidade dele agora. Vai lá, Mark. Tenho 10 cartas na mão. A minha double eu tenho? Não, não tenho double. Por quê? Porque o jogo não quer que eu tenha double. Simplesmente assim. Caramba, mas eu tô com a vontade de dar um Cicamora aqui nesse próximo turno, viu? Se for pra ser desse jeito. Nessa maldade toda aí. Vamos tomar o N. A gente jogou a responsabilidade pra ele do N. Tomamos o N. E agora vamos ver se vem a double. Que não é uma carta ruim não, viu? Em várias situações aqui. Tá, mas não vem. É, um pouco dramático, né? Como sempre. Nossas habilidades não estão valendo mais. A gente não conseguiu bater com o Tapococo no primeiro turno. Mas agora seria muito bom se a gente conseguisse. Ele bateu 10 e curou 10 dele mesmo. Caramba. Olha, Espion GX é uma carta que joga bem aqui. Eu vou descartar a Giratina e o B-Sharp. Não é muito útil nesse momento. Eu não vou atrás de Tapuleiro. Eu não vou atrás de nada. Eu vou atrás do meu poderoso Siaking. Eu sei que a Tapuleiro tá no deck. Eu tenho duas energias em colores duplas no deck só. Praizaram duas. Na gameplay do Siaking. É isso que tá acontecendo aqui? E também, né? Se a gente fosse atrás de... Se a gente fosse atrás de Tapuleiro. E nós temos um Garbodor em campo ali. Com uma Floatstone gigantesca também. Ok, tomamos 30. Então vamos de N. Tomara que venha a double. Pra gente já conseguir nocautear esse Noibet dele. Mas não, não vem a double nunca. Nem vem nem energia sequer. Eu acho que a gente pode... Eu acho que a gente pode montar esse B-Sharp, viu? Começar a montar o B-Sharp. Porque tá chegando um momento que talvez ele seja útil. Cara, pra usar duas doubles foi sacanagem, hein? Caramba. Mas tá bom aqui que tá meio que de Rogue pra Rogue, né? Esse negócio, né? Cara, tem um martelo avançado. Acontece. Nas melhores famílias. Lá vem ele de ventilador. Ele vai tirar o estádio. Tirou minha faixa. Vai evoluir todo mundo ali. Provavelmente. Cara, ainda bem que ele não tinha todos os Noibets desse, hein? Esse é muito melhor, hein, galera? Puts, esse tem 50 de vida. Ele tá usando esse só porque é Reverse? Esse outro Noibet dele é muito melhor. Ele consegue descartar uma energia. Tem 60 de vida. Puts. Muito mais da hora. Nossa, se tivesse batido de Tapococo nas duas primeiras ali, teria sido muito bom, hein? Lá vem ele com duas energias de Estorcer. Ele bate 50. E o primeiro é o que deixa o Call Lock. Carta de item da próxima mão, tá? A gente tá locado de item. Ok. Estamos locados de item. E isso importa alguma coisa? No momento, talvez, né? Talvez no momento. Não muito agora. Cara, a gente não vai poder ligar a energia especial depois, né? Se ele bater com... Com esse volume sônico aí. E a gente consegue ser nocauteado no próximo turno. Esse rapaz tem fraqueza fada. A gente não consegue bater nele com fada. Cara, não tá fácil, né? Vamos pôr essa Double aqui e esperar. Não dá tempo de eu armar um Furioso, entendeu? E ele não tem energia especial nenhuma. Então ele tá fazendo ele no braço, ali na Calmaria. Ele tá bem tranquilo com isso. Vou preparar o Tapococo, que é o que tem pra hoje, basicamente. Isso daqui a gente não tira essa Float Stone. Então, o Sea King não vai jogar nunca mais essa partida. Porque a gente não consegue curar ele com a Jinx. Só se a gente der alvo nesse Garbodor e nocauteá-lo. Ele bate na gente e continua locando a gente de item. Aqui não tem nada que eu possa fazer. Absolutamente nada. Aqui, quanto a isso. Caramba, velho. Eu acho que agora a gente tem que colocar Rainbow aqui nesse rapaz. Se bem que a Rainbow só pode ali. Vamos lá. Quarentão e tal. Ele pode me locar. Cara, por mim eu nem colocava energia do turno. Mas eu acho que eu não posso perder a energização do turno. Eu vou colocar essa de água no Sea King. E vou ficar pronto pro próximo turno. Vou ficar esperando. Vou botar um... Ele vai ficar apavorado, cara. A gente pode bater de carga indomável pra 40 de dano. E curar 10 a gente mesmo. Quarentão, cara. É um bom dano, vai. Se ele não ficar locando a gente de item todo turno. Infinitamente. A gente uma hora vai poder baixar a faixa de escolha. Que vai ser legal. Agora ele baixou a energia. A gente vai poder tomar ali o volume sônico. Vai ser nocauteado. E a gente não pode baixar a energia especial. Durante a próxima vez de jogar. Não, ele só bate de lock de item. Então a gente tá podendo pôr energia especial. Que pena. Na minha opinião, ele fez uma jogada bem errada. Vamos de Cicabore. Porque a gente tá preso aqui. E preso a gente não quer ficar. Beleza. Vamos lá. Esse rapaz aqui vai ser quem vai ganhar o jogo. Viu? Provavelmente. A gente precisa investir muito nos Tapococos. Não perder muito o prêmio. E talvez, se por algum milagre, o Espion ganhar a partida. Ele vai ganhar a partida. Mas não é tão fácil. Assim, essa play aqui. Na minha opinião. A gente tem que bater em área. Não tem muita solução não pra isso. Agora ele... O difícil é que ele pode nocautear. Ele bateu. Ele manteve o lock de item na gente. Então a gente pode colocar energia especial. O que é bom. Vamos subir o coquinho. O que é bom. Ok. Calma aí. Calma aí. A gente tem a opção de bater de B-Sharp esse turno. Então. Colocar 90 lá. Desevoluir ele no próximo turno. Com o Espion X. Se a gente achar energia lá. Então vamos lá. Eu tenho só uma energia especial na pilha de descarte por enquanto. Então é um pouco ameaçador colocar essa carga lá. Mas vamos bater de B-Sharp esse turno. Que é a única forma da gente colocar mais dano ali. E ele já vai ficar meio preocupado. A gente bate retaliação. A gente teve um pokémon nocauteado. No próximo turno a gente desevolui. Ele fica com uma energia em campo. Perde os Noivirne e tudo. Vai ficar nesse lenga-lenga aí. Ele vai ter que pensar no que ele vai fazer da vida. Se ele bater de 50. A gente tá ficando vivo. O que é muito bom. Vila Pô tá em campo. Então tá garantindo aqueles trintão. Toda vez que ele evoluir alguém por lá. A gente nem pode usar a carga especial né. E eu tava cogitando usar ou não a carga especial. Sendo que ele tá alocando a gente de item. E eu esse... Se você ainda não é do grupo do Brofist Team no Facebook. Entre no grupo do Brofist Team no Facebook. Essa semana eu postei lá falando do ódio que eu tenho. De tipo assim. Qual carta que te deixou mais com raiva cara. Pode ser a nossa pergunta aqui também. Coloca nos comentários desse vídeo. Qual carta de toda a história do Pokémon do CG você já sentiu mais raiva. Eu sinto raiva do Sismitolde cara. Eu odeio o Sismitolde com a Kim Punch. E eu estou aqui. Zen trabalhando espiritualmente. Pra fazer uma gameplay simpática. Com poderoso Sea King. E ele não bate. Ele não quer o knockout. Ele não quer nada. E a gente ganha aqui a opção de poder bater muito forte nele. E cara. É isso que a gente vai fazer. Cara. Ele custa 2 pra recuar. Puts. Calma aí. Isso daqui bate o que? Não é afetado por resistência. Lá a gente pode bater 30. Então. Cara. Vamos pôr aqui. Vamos pôr aqui. Vamos usar essa carga especial. Enquanto a gente pôde. Já que ele passou o turno. Ele dormiu no ponto ali né. Estou achando. Ele deu um misclick provavelmente. Beleza. A gente tem o Gusma na mão. Cara. Vamos fazer esse rolê inteiro aqui. E você dá um rolê da maldade. Vamos colocar esses Tapococo pra causar muito dano. Vamos pôr mais 30 aqui na mesa. Ok. Turno do Noi Verne. Nesse momento. Faltou 10 em mim pra gente conseguir matar. Cara. Se eu tivesse conseguido bater aquele turno. Por mais que eu batesse 20 e ele curasse 10. Teria 10 ali ó. Com o Tapococo. Já que ele tá com faixa musculosa. A gente conseguiria. Mas eu acho que eu tô enfrentando um oponente fantasma. O Mark não faz uma jogada sequer. O turno tá voltando pra mim. A gente tá conseguindo. Não tem problema. O que importa é ganhar com o Poderoso e a King. Não é mesmo galera? É isso mesmo? Ou não? Tô falando besteira. Eu acho que eu não tô falando besteira. Aqui a gente pode chamar esse Noibet aqui pro próximo turno. Com o Gusminha. Se ele manter essa lerdeza dele aí. Paciência dele. Nosso turno. Vamos bater naquele Noibet. Quando ele voltar. Que pena. Vamos que vamos começar a farmar dano em todo mundo. Agora a gente já tá numa situação muito confortável. Porque agora a gente consegue levar aquele Noibet em GX. Mas o cara não tá jogando, velho. Mark. Mark. Tem alguém aí? Cara, enquanto isso a gente pode fazer uma receita de alguma coisa. Vamos ler a receita de bolo aqui. Vamos dar um Fidget Spinner ou não. Ou dar Skip. Numa luta dessa. O que vocês acham? Vamos tapar o coco pra dar dano em todo mundo? Comprar os seis prêmios de uma vez aqui? Ou vamos ficar de boa? Qual vai ser a play? Ele desistiu depois de ter ficado alguns turnos. Ok? Não sei o que... Não me interessa o que acontece aqui, tá? 1x0 pro Poderossia King. E se alguém tiver achando que isso não é justo... Reclama com a Copagi. Sei lá. Alguém. Que não deveria estar ouvindo isso. Uou! Temos uma Guard aqui. Será que é uma Gardevoir GX com Zoroark, aparentemente? Porque tem um Pokémon Noturno. Eu quero jogar primeiro sim, porque eu quero. Eu tenho um monte de Pokémon. Caramba, a nossa mão é muito ruim. Como é ruim a nossa mão, né? Que bizarro isso. Tá. Por mim eu baixo todo mundo. Mais uma vez a gente dá aquele Starter Bridget, né? Vamos confiar no Top Deck aqui, porque quem confia, quem acredita sempre alcança. E o nosso Top Deck é nada. A gente começa com uma poderosa Giratina. Cara, eu vou pôr energia pra não perder a energia do turno e vou passar, simplesmente. E o Pou Tau, tio Sam? Cara, ele não vai evoluir no primeiro turno, né? Você tá ligado. Então vamos guardar essa Vila Pou aí. Vamos ver ele dar uma Lely. Ele vai dar uma Lely, com certeza, vai. O que é o deck dele? Cara, é Gardevoir mesmo. Ele vai dar uma Lely pra Bridget. E a gente não tem o que fazer. A gente vai ficar dando Vintão nele. Caramba, ele já quer recuar essa Giratina? Será que ele vai partir? Não, ele não tem energia. Ele não tem energia Psica. Tem energia Psica no Gardevoir? Não tem, né, cara? Ele não consegue usar o ataque. Ele tá pondo isso na Giratina pra recuar essa Giratina. Ok, ele foi de Cicamore, gênio, né? Obviamente. E o nosso Cicamore vai estar no próximo turno aí, no top do deck. No top do deck, com certeza. Venha! Ou não. Tá. Bom, nessa situação, o que a gente pode fazer aqui é botar medo nele. A gente vai falar assim, cara... A gente tá muito de boa aqui, viu, mano? Você precisa manjar desse rolê nosso aqui, ó. Vamos lá. Eu dei um Gusma, sem cartas na mão, porque é assim que a gente joga. Esse carinha faz o quê, cara? O número de Pawn Yards. Cara, daria 20, não é tão interessante assim. E a gente tá batendo de Goldin aqui. É isso, entendeu? É uma gameplay didática, uma gameplay sensacional. Enquanto a gente enfrenta um Gardevoir de AX com Tapulele e tudo mais, a gente tá batendo de Goldin. Causando Vintão de dano. E tomando 10. E ele vai pra Bridget com dois espaços no banco, porque ele sabe que ele tem todo o tempo do mundo. A gente não tem nada, a gente não tem cartas na mão. A gente tem o top deck. Posso ouvir um amém? Temos uma Kirlia. Tomou os danos. Caramba, hein? Estalinho pra 20, ela cura? Não, né? Só dá dano. Cara, dá pra levar essa Kirlia aí. Nossa, não dá não, mas foi bom, hein? Bom, a gente tem que causar 20 de dano nessa coisa aí. Não tem muito o que fazer, né, galera? Carga Indomável pra 20 e 10. É isso aí. Poderoso Goldin lutando, cara. Procurando Nemo. E tem que ter paciência. Se você ainda não deixou o like nessa gameplay, deixa o like na gameplay. Vai direcionar pra muito mais pessoas. Várias pessoas vão poder chegar no jogo. Às vezes você tem muita cartinha parada no seu fichário. Você acha que a liga da sociedade não... Você não gosta muito dos jogadores atuais. Não tem gente rodando. Ou tem muita pouca gente. Você queria que crescesse mais. Uma das formas que você pode fazer pro jogo crescer é fazer o jogo crescer de alguma forma. Eu acho que aqui no YouTube a gente faz esse trabalho e eu não acredito que a gente não vai comprar absolutamente nada e nunca. Cara, não creio no que está acontecendo. E ele não tem a energia de fada. Senhor Lincoln, me dá o N logo. E o poderoso Goldin está lutando contra a Gardevoir GX. Fielmente, cara. Ele está bravamente lutando contra essa Gardevoir GX. E se a justiça existe, ele não vai topdecar uma energia de água nunca. E a gente pegou um Guzma. O que isso quer dizer? Absolutamente nada. A gente pode segurar esse Goldin pra ele não ser sacrificado aqui. Cara, o Zoru é um de recuo, né? O Routes também. Tá, vamos dar um um Guzminha nesse Routes aí. Que eu acho que é a boa. E vamos bater com o nosso outro Goldin, cara. Carga Indomável de novo. Senhor Lincoln, me dá um N, cara. Eu não tenho nenhuma carta na mão. Está suave pra você. Fica tranquilo. Eu não posso pôr mais nada de dano nesse Goldin, obviamente. Até porque quando ele evoluir pra Sea King e a gente continuar recebendo o card do turno, cara. A gente pegou uma Rainbow. Tá, se a gente pegou uma Rainbow... Cara, a gente pegou uma Rainbow. E aí? Eu arrisco o Palmear de vir algum dia e a gente conseguir pôr um dano alto na mesa? Ou eu arrisco vir uma energia de água no próximo turno, outra Rainbow e a gente colocar tudo no Tapu Coco. Como será que está o nosso deck? As quatro Doubles estão lá? Estão no Premium? A gente vai comprar alguma carta decente em algum momento dessa gameplay, né, cara? Está muito emocionante. Eu acho que a play é colocar no Pawniard porque a gente tem que pensar grande. A melhor coisa que pode acontecer pra nós é sim a gente topdecar esse B-Sharp que a gente vai conseguir colocar mais dano ali. Inclusive, a gente leva a Gardevoir, cara. Entendeu? Só tem uma Gardevoir na mesa. A gente está quase levando esse Routes. Ele passou o turno então a gente levou o Routes e veio a energia de água ou seja, a jogada era ter colocado no Tapu Coco. Palmas. Agora a gente coloca no Tapu Coco. Não tem problema. Vamos levar o Routes e eu vou comprar um prêmio, hein? Quem não acreditou poderou ser a King e já compra o primeiro prêmio contra a Gardevoir GX? Cara, é assim... Se Arceus existe se existe alguma justiça nesse jogo se esse jogo não é randômico se esse jogo ele existe alguma habilidade existe algum negócio a gente não pode sair dessa gameplay ganhando todas as partidas. Não com o poderoso ser a King. É sério. A gente não pode fazer isso, cara. Não faz sentido na minha cabeça. Cara, ele vai de faixa de escolha ele não tem energia de fada nunca. Ele vem de Toca Assombrosa ele vai virar agora com Cicamore obviamente e aí ele vai começar a derreter a gente agora, né? Infelizmente. Mas vamos que vamos não vamos desistir não, cara. Se vir um Pawniard aqui, ó veio o Pawniard veio um Cicamore veio alguma coisa a gente leva a Gardevoir dele mas não ele tem Zoroark agora ele consegue fazer mó rolê putz aí vai descartar uma carta da mão vai comprar duas ele descartou um Cicamore tá, beleza cara, dá um N em mim não custa nada e ele vai fazer dois Zoroark GX duas trocas ele pode fazer eixo Sam pode inclusive com essa Bridget que é muito inútil nessa altura do campeonato ele ainda comprou mais uma carta e agora ele vai começar a bater muito na gente o que é muito triste muito mesmo tá ele bate 20 pra cada Pokémon pra cada um dos seus Pokémon em jogo tá bom agora a gente tem um Seaking e o que é? e o que é mais tio Sam e nada a gente tem absolutamente nada nessa vida a gente se encontra numa situação difícil a gente pode bater 40 nesse Zoroark simplesmente numa esperança de top deck alguma coisa decente e deixar esse Zoroark numa situação que a gente pode bater depois de Espeon X em alguma situação em algum momento eu acho que é a play inclusive é o que a gente pode fazer mas eu acho que antes a gente deveria baixar essa Giratina pra gente subir ela no próximo turno vamos causar 40 ali e a gente deixa ele numa situação de Knockout caso tenha o Espeon X que é o que eu falei ali a gente vai fazer esse sacrifício por essa situação se vira o Espeon inclusive a gente consegue dois Knockouts né ele vai tirar o Ponyard não ele veio bater no Tapu Koko mesmo e ele quer fazer o recuo do Giratina dele ok ele consegue bater 20 vezes os Pokémon dele ele causa 120 tira o Tapu Koko é uma opção boa mas não é uma opção tão boa assim eu diria agora a gente está numa situação que a gente consegue causar se tiver o rapazinho cara na verdade a gente não tem condição de nada a gente tem nenhuma carta na mão e não tem apoiador nenhum o que está acontecendo nesse jogo e essa Double cara por que ela veio agora essa Double não estou acreditando tá vamos lá não vamos desistir não vamos causar 20 porque é 10 vezes o número de Ponyards a gente tem 2 então a gente pode causar 20 de dano isso aí maturidade agora a gente já se encontra na situação que se vir o Ponyard mais a Muscle a gente leva o Zoroark você não pensou nessa né pois é vai que vem um Sikamora aqui agora olha lá como ele vem ai ai tá vamos lá cara a gente não pode fazer absolutamente nada a não ser esperar a nossa derrota vamos trazer o Poderoso Tapococo amigo de todos nós esse rapaz não ganha jogo a gente tem quantas energias já não era bom deixar ele sendo ocauteado mas é o que tem pra hoje não tinha que ter baixado essa double não viu podia ter guardado a double na mão nosso oponente tem simplesmente quantas cartas na mão a mão dele é essa ou o deck dele é esse eu nunca sei os simbolozinhos ele tem 16 cartas na mão só na humildade uou finalmente caramba um prêmio cara vem o Sikamore cara e não né tem alguma coisa que eu possa fazer aqui pra ficar vivo esse turno cara só se eu passar com a Giratina na frente né hum tá vamos lá vamos acreditar então na jogada hein a única play pra gente ficar vivo esse turno é fazendo isso daqui viu pessoal então mas na volta ele mata a gente de qualquer forma não tem muito né tá vamos lá Giratina graças ao seu 130 de vida vai segura um turno pra gente segura um turninho aí pra gente vai e tem fraqueza né parabéns chussan esqueci totalmente que essa Giratina psica ah velho vocês lembravam que a Giratina apanhava pra noturno vocês não lembravam né pode falar seja sincero comigo hoje foi o aprendizado do dia a Giratina promo tem fraqueza noturno você não lembrava mano ela é fantasma né galera todo bom pokémon fantasma tem fraqueza noturno a gente vai pegar agora o Smokey Slim 718 vencemos a jogada de moeda vamos lá sim vem quase todas as moedas ou todas vamos ver se eu começo com aquela Bridget do T1 de novo como quase todos os turnos bom comecei bem na minha opinião bem pra caramba e eu ganhei né então vai ser vai ser massa hein esse turno tá massa tá bacana olha Mulligan aceito esse Mulligan de muito bom grado o senhor é uma Gardevoir com Silvio não não tem problema eu vou dar essa outra ball pra trazer um B-Sharp com certeza um Pauñard né pro T1 quero o seu Mulligan sim aceito ok e uma Lely cara a Lely já virou a nossa opção então né não vamos discutir mais sobre isso vamos lá pra Bridget a gente pode trazer dois Pauñards e pra essa situação dois Pauñards cara eu não sei se a gente precisa dar Jinx cara eu acho que não eu acho que a boa é a gente trazer outro Tapococo a gente faz o Sea King quando der entendeu se precisar se não precisar nem precisou cara vamos lá dois aqui e vamos de Tapococo Tapococo vai ser a play do momento e o Pokémon do Corinthians ali vai precisar olha eu acho que não vai precisar no momento tá eu acho que não precisa no momento eu já vou colocar aqui pra ele ficar com medo porque é isso que a gente faz a gente deixa os nossos oponentes com medo porque a gente é um deck muito intimidador nervoso é o Rogue nervoso entendeu temos um Routes ela vai de Bridget também ok tudo bem não tem problema contra isso esse rapaz tem fraqueza metálico que pena então se eu causar 30 já tá ótimo 30 mais então já tô levando Routes no próximo turno só com o B-Sharp se ele fizer um Silvio ou não porque o carro 60 de dano aí talvez fosse melhor bater com o Tapococo alguns turnos pra gente ir farmando mas não não é isso que ele fez vamos de Pound Yards então vamos de dois Pound Yards então porque não custa nada a mão dele parece que não tá tão boa assim a gente pode jogar de uma forma agressiva o deck está jogando de forma agressiva estou maravilhado com isso vamos lá Cicamore pra High Five partiu cara veio a Double veio a Double eu não sei se é a hora do Knockout se é a hora da gente pôr um pouco mais de dano na mesa esse rapaz tem 200 de vida a gente precisa desses 20 em algum turno cara e aí 34 minutos 30 minutos de gameplay é bater de Tapococo ou é comprar um prêmio com o Pound com o Bishop é comprar um prêmio com o Bishop né galera eu acho que é vamos comprar um prêmio com o Bishop a gente joga ele não aplica esse ataque não aplica o que está acontecendo ele resiste é verdade depois ele vai resistir caramba então eu fiz muito errado era totalmente bater com o Tapococo lamentável nossa ele ainda vai me levar ali não faça isso caramba agora a situação ficou dramática aqui porque a gente precisa de trazer o Corinthians pra campo e só mais nada absolutamente só isso que a gente precisa trazer o Corinthians pra campo e derrotar esse cara e levar o Silvion dele em um ataque pra ele ficar bem chateado vamos pôr aqui a Rainbow Giratina você não é útil você não é útil Corinthians cara assustei ali por um momento pensei que o Corinthians não viria o problema é que aqui está acontecendo a mesma coisa ela também tem resistência a Noturno então ela vai tomar o 100 mas resiste 20 no final vai ficar com 180 ou seja eu deveria ter batido de Tapococo no turno passado mas eu vou manter a minha play já que eu comecei essa play vamos manter a play agora a gente vai de N vai que vem a faixa né tem 4 no deck aí a gente conserta não veio a faixa paciência vamos de Villapô Villapô é bom tem muito routes em campo ali ainda vamos de Retaliação Tapococo tá podendo finalizar isso daí tá bem tranquilo a situação ele vai levar a gente mas o Tapococo tá brilhando muito vai jogar muito ainda ele vai tentar talvez construir algumas Gardevoirs ele vai de N agora a gente perde a Double não queria perder muita Double a gente compra ela né a gente confia compramos e compramos as duas faixas que eu queria no turno passado opa toma mais dano dá-lhe mais dano ok tomamos o 110 bem previsível né que a gente já ia tomar esse turno a gente só tem que bater de Tapococoquinho mesmo pra colocar um daninho ali em área não tem problema algum a gente vai fazer um Pau Niard pra ter um Pau Niard pro próximo turno eu acho que a gente não precisa fazer nada mais do que isso que a gente já fez aqui a gente tem uma mão boa pro próximo turno a gente tá conseguindo jogar legal não temos Garbaldor não tem nada a gente pode dar uma busca numa Tapuleiro pro próximo turno a gente vai comprar dois prêmios esse turno então a gente tá empatando a partida tá numa forma simpática ele que se vire pra fazer uma Gardevoir de lá entendeu a responsabilidade é dele no caso temos uma pedra flutuante ali talvez eu tava pensando em dar alvo ali de Gusma ali naquele negócio talvez mas agora já era ok temos energia lá vem uma Gardevoir super raivosa pra cima da gente eu preciso de uma energia né sem energia a gente não faz verão nenhum aqui a gente pode trazer o Poundyard pra levar essa Gardevoir em um hit mas ele já tem outra Gardevoir ali que tomou dano ok então é um bom um bom dano aqui a gente tá batendo noventão que é 180 mais os 80 ali vão a 260 menos os int que ele vai resistir tá sendo localteado né não precisa da faixa tá enquanto isso ele armou um milhão de Gardevoirs ali então a gente tem que ter uma resposta contra ela estamos caminhando bem subiu o Tapu Koko vamos lá vou trazer um Pokémon da Pelida Descartes pra mão que é o Sr. Pawnyard ok a gente pode colocar aqui a gente pode colocar aqui ou a gente prepara pra talvez ele dar o One Hit Kio em outra Gardevoir eu acho que a situação nunca vai acontecer né vamos ser sinceros pra nós mesmo a situação da gente dar o One Hit Kio em uma Gardevoir GX nunca irá acontecer nessa gameplay a questão é usar a Maca ou não usar a Maca a Lely está no deck ou não está no deck a gente precisa de uma energia e aí vamos primeiro dar outra ball antes da gente sair respondendo isso cara a Lely está aqui o Espion está aqui basicamente tudo que a gente precisa está aqui em boas quantidades então vamos atrás do Cicamore e vamos buscar vencer essa partida cara vamos lá eu acho a gente está com quantas cartas no deck 23 eu acho que a gente está em condição de levar aquela outra Gardevoir ali na base do a gente perde o B-Sharp vai a um prêmio e aí como que a gente vai comprar os dois últimos prêmios cara como que a gente vai levar aquela outra Gardevoir a gente precisa de mais uma linha de B-Sharp precisamos de mais uma linha de B-Sharp então vamos voltar não tenho o que fazer um dois e a gente volta aqui sei lá um pound isso talvez dificulte a nossa energia mas putz tem sete energias no deck eu quero qualquer energia pronto V-A-Double ótimo menos mal e aqui V-A-Double andamos bem quantas energias na pilha de descarte vamos que vamos beleza vamos voltar uma Rainbow e uma Double porque é isso que a gente faz não custa nada talvez ter deixado um Pound Yard a gente usou as três Macas não a gente não usou as três Macas talvez teria sido sábio deixar um Pound Yard pra gente buscar ele com a Maca em alguma outra situação viu galera talvez tivesse sido a Play mas a gente errou na Play aqui agora não fizemos a Play certa não retaliação alguém foi nocauteado no passado na fraqueza 180 tá aí o B-Sharp fazendo seu papel agora que a gente precisaria muito de um Gusma quem sabe não a gente pegou um N tá com duas energias ela leva a gente já não tem muito o que fazer é uma pena a gente não precisa desse Goldin e a gente não precisa mais do Delmais situação pra mim tá tranquila agora que eu queria essa Ultra Ball eu queria a Ultra Ball seria muito legal nesse momento viu sem dúvida alguma ok cara a gente tá muito próximo de conseguir bater com o Espeon em uma situação real aqui depois esses danos agora ainda é uma situação bem real na real ele tem muito recurso ainda a gente toma o N pra 2 isso é bem dramático viu que a gente volte esse Cicamore que a gente tinha na mão cara não a gente volta só com o Gusma a gente praticamente perdeu a partida com essa mão nova que a gente ganhou a não ser que o Top Deck um milagre aqui caramba apoderou o Sea King vamos lá reaja quantas vezes o Sea King bateu na gameplay nenhuma cara vamos de Vila Po e sei lá vamos de Gusma né com essa energia aqui é isso aí né cara cura tapo não né até porque a gente vai bater o GX pra nada deixa ele a gente fica sem cartas na mão mas na esperança de Top Deck ficar no Sikamori em algum momento aqui isso bota energia nesses bichos aí isso do banco de preferência ela tem 50 cara será que a lei ele consegue não não consegue é muita coisa ele fez um Galade ele fez um Galade gente ele fez um Galade caramba ele vai batendo a minha fraqueza 60 60 60 e aí a gente fica naquela situação né a gente precisa de um milagre do Sikamori só o milagre do Sikamori nesse momento talvez nem o milagre do Sikamori mais sendo bem realista vamos lá o nosso poderoso top deck é um Sia King que pena a gente se encerra por aqui com o poderoso Sia King mas espero que vocês tenham visto que foi um deck que era pra ter o seu potencial entendeu dava pra fazer algumas coisas aquela hora que eu esqueci da resistência foi meio lamentável mesmo aqueles vintão não fizeram falta nem na gameplay passada depois de bater 20 20 20 lá então não fez tanta diferença é um deck muito curioso mas cara é um deck muito técnico viu você que quer ser um fanfarrão e se divertir pra caramba jogando com o poderoso Sia King não é a minha recomendação tá de longe de longe não é a minha recomendação pra vocês caramba aqui tá muito 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 calor velho pessoal eu espero que vocês tenham gostado de eu fazer uma gameplay sozinha um gameplay solo que vocês tenham se divertido com o poderoso Sia King a gente venceu uma partida que o nosso oponente foi embora a gente não tinha oponente e tudo mais mas foi uma coisa simpática entendeu depois a gente quase ganhou de Gardevoir que era pra gente ganhar mas vocês viram que o Bicharpe meio que dá conta ali a gente falhou em alguns momentos ali de não comprar nada mas tá bom esse foi o poderoso Sia King eu tô feliz de ter trago esse deck de volta foi uma recomendação do pessoal inclusive da Poké House que mandou pra mim a deck lista que eles provavelmente são fãs da primeira gameplay gostaram bastante eu também sempre curti a temática da play do Sia King o jeito que o deck funciona aqui a gente não chegou em nenhum momento conseguiu usar o combo ali da Jinx com o Sia King mas o deck é funcional sabe o deck tem ali a sua pegada provavelmente se treinar mais consegue uma forma mais efetiva de jogar com esse deck e tudo mais mas é um baita de um rogue cara eu acho que tava num dia de sorte pra ter pego esse top 16 em Vancouver essa é a minha opinião final eu acho que o poderoso Sia King jogava naquela época muito mais do que ele tá jogando agora mesmo com o Volcanion no formato ele levando em um hit também mesmo com o B-Sharp levando a Gardevoir GX eu acho que não é o momento pra um deck desse contra tudo contra todos entendeu querer fazer essa gracinha de rogue porque a gente viu que ele é muito delicado nada consistente acaba que atira pra todo lado se tiver no dia de sorte você compra o que precisa se não tiver você toma sabe um pau muito rápido e a gente perde os gameplays muito rápidos bom pessoal espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like se você é novato muito bem vindo aqui espero que você tenha gostado dessa gameplay minha solo aqui tudo de bom pra vocês fiquem com Deus e brofish dos brothers pra encerrar tamo junto galera até a próxima valeu demais woo